Olá, meu nome é Angelita Cordeiro e hoje vou falar a respeito do espetáculo que o estúdio Karima de Ushad irá promover dia 8 de novembro. Nosso espetáculo será em torno de uma homenagem ao mês da consciência negra, data comemorada no dia 20 de novembro, que foi criada com a finalidade de mostrar a todas as pessoas que somos iguais na sociedade, diante das leis e aos olhos de Deus. Em conjunto, há uma luta na inserção do negro na sociedade brasileira e também a data da morte de zumbi dos palmares. Mas não falaremos do sofrimento, das agressões, do preconceito e de todas as coisas ruins pelas quais o povo negro passou ao chegar aqui e por muitos anos, entre outras coisas que se passam até os dias de hoje. Falaremos das coisas boas que esse povo nos trouxe, a sua alegria e o seu gingado que fazem parte da essência do brasileiro, o estilo reverente de ser, a garra, a sua dança e a sua fé. Tudo isso através da dança. Sim, dançando, com as diversas modalidades que o Estúdio Karima de Ushad oferece, dança criativa, dança do ventre e entre as atrações, a arte que é a nossa, a capoeira. Então, hoje, eu estou aqui para convidar a vocês que estão nos assistindo para prestigiar este evento. Mostre que preconceito é algo que não deve existir e que toda forma de arte deve ser apreciada, já que nossa cidade é a Cidade das Artes. Amigos e amigas, espero vocês no dia 8 de novembro, às 20h, no Teatro Roberto Ataí de Cardona. Os ingressos do espetáculo custam R$ 10,00 e podem ser adquiridos no Estúdio Karima de Ushad, na Rua Ramiro Barcelos, número 1207, ou no Dia do Espetáculo. Espero vocês lá!